Show de bola Rapaziada do canal Júlio de Moto Olha só que belezura Que coisa mais linda meu filho Não é eu não, essa moto 2013 Na verdade é 2012, 2013 né 12, 13 Pessoal, essa moto está no estado de conservação Incrível rapaz O negócio está lindo demais, qual é a quilometragem dessa brutona 42 mil Rapaziada Acaba diz que tem mais ciúme dela aqui Do que da casa, não vou dizer outra coisa Mas tudo bem, bora lá Ó rapaziada, ó, essa moto aqui Ele vai colocar um escapamentozão Da bis, rapaz, fica lindo O barulho é muito lindo, show de bola Que é uma adaptação, bora colocar aqui Escapamentozinho, tá original, ele diz que quer botar um barulho Para fazer Mentira pessoal Moto conservada assim, pode ter certeza que o cabelo Não passa de 20 Viu Para fazer a troca, a gente vai tirar esse parafuso Bem aqui, ó, tirar não, só folgar Que é para poder tirar somente Essa parte daqui para trás, ó Daqui para trás é que você consegue, né Só tirar aqui, ó E ele tem mais um parafuso bem aqui E você consegue tirar Sem tirar essa capa Mas eu como eu sou um pouco cauteloso E tenho medo de quebrar a carcaça Dessa lixa aqui, meu amigo Ai, ó, olha aqui, ó Tentando empurrar de lá para cá Está ali a poiquinha Que eu tirei, a poiquinha Pessoal, onde está a gente tirar? Bora ligar aqui para ver o barulhinho Daí se é belezinha, meu filho Bora lá, ó Silencioso, ó Estilo pai de família, né Agora bora para fazer aquele negócio Para ficar barulhentosão aqui E vai, não fica barulhento, pessoal O bom é que fica aquele escapamento Com som fofo E não é aquele barulho alto Tão rasgado É um barulho lindo Deu foi certo Agora não deu, foi certo mesmo É só subir pela escada aqui Isso, pode ser Isso, pode ser Tem que ter algum jeito com o leite, né Tem? Tá de saldozinho Tentinho aqui, ó Pessoal, já está colocado aqui no lugar Só ajeitar aqui a posição Para parafusar Cadê as arruelas? Vou botar aqui já o parafuso do meio, pessoal O mais difícil de apertar Ah, e aí se põe nada Ele não aperta, né? Não É porque É porque a arruça está não faz Olha É, está aí, ó Ele é só encostado mesmo Tá mesmo Viu? Amarrando a mão na perna É, aperta É só desse daqui Isso Exatamente, é Pessoal, já colocado no lugar Coloquei aqui o parafuso até por baixo Porque esse parafuso aqui Ele não segura bem E aqui ele foi Adaptou uma carcaçazinha Ele até, ó Não é muito apertado Mas É firme aqui no parafuso E está aqui, ó O fortunazão da Da bici, pessoal Bora ligar ela aqui Bora ver como é que ficou Olha aí, pessoal Olha o barulho, ó Olha Olha Dá só uma aceleradinha aqui Só para acelerar, acelerar Vai, vai Vem, 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 vcm, vem, 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 vem